Origem dos governos, quando um povo se constitui em nação, a forma de governo que ordinariamente adota é a forma republicana, geralmente res publica é a coisa do povo, res, coisa em latim, pública do povo. Isso é a forma de governo que todo o povo, a maior parte dele exerce a soberania. Esparta foi uma república, como foi também Tebas na Grécia Antiga, Corinto, Creta, Atenas, e as que se lhe seguiram muito depois, como Veneza, Gênova, Pisa, Florença, Roma, teve um período republicano também, e outras, não obstante, antes do Império Romano, antes de se construir o Império mesmo, não obstante, muitas delas, admitindo-se a escravidão e a isenção de direitos a alguns indivíduos, destruíam com isso a pura essência do puro espírito democrático, que funda todo o prestígio na virtude dos costumes e dos merecimentos pessoais dos indivíduos. O abuso que se faz do governo democrático, desvirtuando, chama-se clocrático, demagógico, anarco, demagógico ou demagogia, no sentido daquele que guia o povo, gogia em grego é o guia, que guia o povo, mas guia de forma anarca, plutocrática, muitas vezes em nome do dinheiro, em nome do poder, no qual todos querem mandar e governar, ninguém quer obedecer. As formas de governo republicano O governo republicano sofreu modificações pelo modo de dirigir a sociedade e por isso é encarado sob três formas muito distintas. Primeiro, a república aristocrática, na qual o governo está nas mãos dos cidadãos ricos e dos mais considerados ou dos nobres. O princípio aristocrático, o aristó, em grego, quer dizer os melhores, os mais ricos, os mais abastados, os nobres. Então, é isso aí. Depois, numa outra oportunidade, nós vamos falar sobre a república oligarca, o governo de alguns, de poucos, e a república federativa, que divide a nação, o estado, a nação, em estados, estados que tenham autonomia e essa autonomia dá a eles o poder de fazer suas próprias legislações, eleger seus próprios governantes e ter também uma certa liberdade em relação ao governo central. Então, é isso aí. A sala de vista, bem-vindo, até a próxima. A sala de vista.